Se o mito do Rei Arthur hoje é tão famoso, somente o é porque havia livros fantásticos na nossa literatura contemporânea que fez com que ele chegasse em diferentes gerações. Então, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre os maiores livros da literatura contemporânea sobre o Rei Arthur, pelo menos aqueles que eu conheço, que envolvem aí desde Lord Tennyson até chegarmos a Bernard Cornwell, entre outros aí que estão aí no meio, muito famosos, inclusive. Quer saber aí sobre as maiores obras da literatura contemporânea sobre o Rei Arthur? Fica aí no vídeo. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e açude o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta do mito do Rei Arthur, de Camelot, do Reino de Logres, dos Cavaleiros e Damas da Távola Redonda. No vídeo de hoje falaremos sobre os maiores romances da literatura contemporânea sobre o Rei Arthur. Lembrando que eu já fiz aí um vídeo sobre a literatura medieval do Rei Arthur, aqueles livros que geraram o mito, fazendo uma história literária aí bem linear até chegarmos à morte de Arthur, de Thomas Mallory. Então se você quiser saber um pouco mais de como chegamos até esse livro, e inclusive da onde se basearam todos os livros que eu vou citar hoje, acompanha aquele vídeo lá que tá muito bacana, tá um pouco longo, mas vale a pena. Lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui, a maioria deles, fáceis de achar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, e se você comprar por lá, você já ajuda o canal, pra que a gente continue aqui fazendo esse magnífico trabalho de fazer o mito arturiano chegar a todos, pelo menos na nossa língua portuguesa. Ah, considero importantíssimo dizer, antes de começarmos nossa lista, que eu não conheço todos os livros da literatura contemporânea, aliás, isso seria impossível, porque são muitos livros, não para de chegar novos livros, então tem muita coisa por aí. Eu já conto com você pra deixar aí nos comentários que livro ficou faltando aqui nesse vídeo, mas vamos lá então, na era vitoriana da Inglaterra. Inglaterra, nós começamos por aí, onde a Rainha Vitória fez aí um impulso cultural pra que as pessoas conhecessem muito mais sobre o mito do rei Arthur, porque ela queria fazer com que sua corte tivesse aí a temática dos mitos arturianos. Então, o poeta oficial do governo, Alfred Lord Tennyson, fez aí inúmeros trabalhos sobre poemas referentes ao mito arturiano, e um deles que é maravilhoso, já contei aqui no canal, que é de Lady de Charlotte. Eu gostaria de citar aqui também nesse vídeo alguns livros que não são tão influentes, não são tão famosos, não são tão importantes aí pra literatura contemporânea do rei Arthur, mas foram importantes para mim. Ou seja, os livros que eu li quando era criança e despertaram amor à primeira lida, aos mitos arturianos. Então, o primeiro livro que eu recebi quando eu tinha lá os 8, 9 anos de idade, foi esse aqui, Sagas de Heróis e Cavaleiros, de Martin Berheim Schutzerbach. Meu pai me entregou esse volume 2, que fala sobre o mito arturiano, somente mitos arturianos, o volume 2, tá? O volume 1 são os mitos germânicos, envolve aí de Siegfried, coisas aí da Escandinávia, muitas coisas bacanas aí. Recomendo, a gente vai falar aqui no futuro no canal, mas o que fala sobre o rei Arthur é o volume 2. Eu super recomendo, não só pra crianças, mas pra todos aqueles que querem uma leitura rápida e fácil pra conhecer o mito arturiano, é bem bacana. O segundo livro que eu li, que me apaixonei também bastante, eu acho que eu li mais de uma vez, naquela época, quando eu tinha, que era novinho, foi o da Mônica Bonfigli, onde ela fala sobre o mito de Parsifal, lenda do Graal. Na verdade, é uma adaptação aí dos contos de Cretien de Troyes, que eu já falei lá no livro sobre literatura medieval, e é muito gostoso a leitura. Na verdade, eu li quando eu tinha aquela idade, eu não reli. Então, não posso dizer muita coisa do livro. Eu sei que a impressão que eu fiquei foi maravilhosa. Quero falar aí também de um material muito bacana aqui do Brasil, de Heitor Megali. Ele fez o livro A Demanda do Santo Graal. Pra quem não lembra, ele também traduziu esse livro fantástico, já citei lá no outro vídeo de literatura medieval, o Merlin, de Robert de Boron. Foi traduzido por Heitor Megali, que também fez o livro A Demanda do Graal, e pelos dois trabalhos, ele ganhou o prêmio Jabuti. E ele participa aí da Sociedade Internacional Arthuriana. Então, é muito bacana a gente acompanhar esse trabalho aqui no Brasil. Talvez aí seja o filólogo mais famoso a trabalhar o material brasileiro sobre o Rei Arthur. Então, eu recomendo aí A Demanda do Santo Graal, como eu já havia recomendado o livro Merlin, de Robert de Boron. A Demanda do Santo Graal é sim um recorte da pós-vulgata francesa, que eu já citei lá no nosso livro de literatura medieval, e é uma tradução fantástica, uma adaptação maravilhosa. Como eu falei, ganhou o prêmio Jabuti de literatura. Uma coisa interessante a dizer é que a pós-vulgata francesa, ela só foi ser trabalhada de uma forma íntegra pelo próprio Thomas Mallory. Os outros autores só recortavam a parte da demanda do Santo Graal, a parte ali da busca do Graal por Galahad, Percival, Bors, Gawin e Lancelot. Então, aqueles que trabalharam a pós-vulgata francesa em outros momentos, foram raríssimos. E eu vou aqui citar John Steinbeck. John Steinbeck foi um dos meus autores favoritos aí a trabalhar a literatura da pós-vulgata especificamente. Nos tempos atuais, contando a história de Lancelot aí de uma forma mais íntegra, contando a história na perspectiva de Lancelot, como é na pós-vulgata. Então, John Steinbeck fez isso. Eu tenho essa versão aqui em espanhol, a outra em Kindle aí mais completa, mas super recomendo. Quando você ouvir falar de John Steinbeck e de Arthur, vale a pena. Bom, agora vamos começar a falar dos livros que aí são muito famosos, que foram best-sellers na sua época. Eu vou começar aqui com Rosemary Stuhlcliffe, que fez aí uma triologia bem especial. Ela fez aí com o intuito de ser infanto-juvenil pra crianças. Só que ficou uma coisa muito especial. Tem as edições brasileiras, são um pouco difíceis de achar, mas em inglês você acha facilmente. Em Kindle e assim por diante. Mas quando você ouvir Rosemary Stuhlcliffe, vale muito a pena. É um pouco infanto-juvenil, mas é uma linguagem muito fluida pra contar um mito muito bonito. Então vale a pena, não só pra crianças, mas pra todo mundo que queira conhecer o mito arturiano de uma forma mais suave. Gostaria de citar também Persia Wooley. Essa Persia Wooley, ela fez a triologia de Guinevere. Acho que é o único romance que eu conheço. Ah não, tem um novo aí da Christine White falando sobre a farsa de Guinevere. Mas esse aqui é o antigo, que fala aí sobre a Filha da Primavera, a Lenda do Outono e a Estrela do Verão, que fala sobre o mito arturiano todo na perspectiva de Guinevere. Igual a pós-vulgata francesa em Lancelot, aqui vai ser de Guinevere. Vale a pena, foi um grande sucesso na época. Ele foi feito aí um pouquinho depois das Brumas de Avalon, então foi seguindo aí essa vertente da visão feminina. Não fez tanto sucesso quanto as Brumas de Avalon, mas vale a pena também, é bem bacana. Chegamos ao top 5, mas isso não significa que eu estou falando do pior para o melhor, significa apenas que eu estou falando dos 5 livros romances mais influentes da literatura medieval na nossa literatura contemporânea. Eu quero começar aqui com a coleção de Mary Stewart, que ela fala sobre a perspectiva de Merlin. Então tem aí Último Encantamento, A Caverna de Cristal, são livros fantásticos, são 5 livros. Por enquanto, aqui no Brasil em português nós temos 3, mas a editora que está relançando essa obra já falou que vai lançar os próximos 2. Então compensa aí comprar a trilogia, que é a visão de Merlin. A trilogia, ela independe dos outros 2, então compensa comprar a trilogia para ler, ver a história de Merlin. Os outros são em perspectivas de outros personagens, inclusive uma é de Mordred. Mas vale a pena aí comprar a trilogia de Mary Stewart sobre Merlin. É muito legal, é bem bacana, é um dos melhores. Na verdade, eu gosto muito dessa coleção da Mary Stewart. Inclusive, às vezes eu gosto mais até do que mais do Zimmer Bradley. Pode ser polêmico isso, mas eu gosto bastante de Mary Stewart nessa perspectiva de Merlin. Agora aqui eu vou falar o meu favorito, que eu mais gosto. Não é tão influente, mas na verdade hoje é o mais fácil de achar, pelo menos de uma forma incompleta, mas é bem fácil de achar os que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou falando daquele que trouxe o mito arturiano para as Américas, Howard Pyle. Howard Pyle escreveu uma trilogia sobre o Rei Arthur. Ele tem uma visão muito otimista, ele queria fazer uma história muito mais limpa sobre o Rei Arthur. Aqui no Brasil nós temos dois volumes em português, que é Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e os três campeões, os três grandes cavaleiros da Távola Redonda. É um material muito bacana, é muito otimista, serve para todas as idades, desde crianças a adultos. É uma história, é um resumo maravilhoso sobre o mito arturiano. Ele quis fazer algo muito mais suave, fluido, porque como a gente vai ver lá no Thomas Mallory, tem muita vendeta, que é vingança, um quer vingar o outro, o outro chora, se emociona. Às vezes deixa um desconforto emocional. É diferente aqui em Howard Pyle, é uma história leve, fluida, de cavaleiros super honrosos, que buscam com muita coragem vivenciar as coisas mais justas possíveis. Então é maravilhoso. Então aqui não vai ter traição, não vai ter loucura. Howard Pyle vale muito a pena, eu gosto bastante. Infelizmente não foi, não vai chegar, pelo menos, se tem notícia aí, não vai chegar o terceiro livro. Mas mesmo assim são histórias completas que temos por aqui, sobre esses dois volumes, e vale muito a pena. Para o nosso top 3, vamos lá, temos livros bem diferentes, com conotações, com ideias, com visões extremamente diferentes. Temos dois polos, na verdade, e um que chega mais ou menos no meio. Pode ser polêmico isso aí. Então eu vou começar com a vertente mais histórica da lista, as Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell. Bernard Cornwell foi um roteirista da BBC, e dos documentários históricos da BBC, então ele tinha uma bagagem fantástica, e ele escreveu aqui o que seria talvez o livro mais histórico sobre o rei Arthur. Você termina de ler essa coleção, que são três livros, achando, pô, esse é o rei Arthur que existiu, esse aí eu acredito, esse aí eu topo. A parte mitológica é desfeita, desconstruída, mas para quem gosta aí da vertente histórica, quer ver o mais real, aquilo que realmente pode ter existido, esse livro aqui é o que eu recomendo. Ele escreveu outras coleções aí sobre a história da Bretanha ali, dos povos anglo-saxões, e essa coleção aqui das Crônicas de Arthur é excepcional. Ele inclusive acrescenta Merlin e Lancelot, porque Merlin e Lancelot não estão relacionados historicamente com o rei Arthur, mas ele acrescenta aí, dando um motivo, uma junção a eles, e é excepcional, vale muito a pena, eu gosto bastante dessa coleção, e é o grande aí, best-seller do momento do rei Arthur, é o último grande livro aí, nos tempos atuais do rei Arthur. Essa edição aqui tá lá na Amazon pra vender, tá barata, eu acho até, vale a pena, link na descrição. Em segundo lugar aí, em questão de influência, nós temos aí um livro que não é tão historicamente assim aceito, mas ele busca uma vertente histórica aí bem influente, na verdade. Eu estou falando dos livros de Marion Zimmer Bradley, e ela fala aí da Sacerdotisa de Avalon, vários livros que vão falando aí desde a queda de Atlântida, até a construção aí de todo esse processo por Viviane, até chegarmos à história de Morgana, que, aliás, a protagonista aí do livro, As Brumas de Avalon, especificamente, é Morgana e mostra todo esse aspecto aí da cultura celta, tem rituais, tem cerimônias, é impressionante. Então, por isso que eu falo que tem um aspecto histórico aí bem bacana, mas a parte que eu gosto muito desse livro, porque tem coisas que eu não gosto, tem ressalva, especialmente que se desconceitam a Guinevere e ao próprio rei Arthur, mas, em questão à Morgana, é excelente, olha, é excepcional. Não só a história de Morgana, que ela faz alguns resgates bacanas aí, que eu já falei lá no vídeo de Morgana, mas, especialmente, o fato da visão sobre a luta aí, da cultura celta contra a cultura cristã. É um material excepcional, vale muito a pena ler, já foi relançado aí em novas edições, eu tô aqui com edições velhas desse livro, já preciso trocar. Então, agora nós vamos falar do livro mais influente, livro não, coleção mais influente do rei Arthur, que talvez muitas pessoas não conheçam, mas foi ele que fez a conexão aí das gerações passadas pra nossa geração atual, de Mario Zimmer Bradley, Bernard Cornell. As pessoas começaram a ler sobre o rei Arthur, buscar sobre o rei Arthur, por causa das obras de T.H. White. Depois da Segunda Guerra Mundial, T.H. White falou que o livro, a história do rei Arthur, precisava ser reescrita pra uma nova geração. Então, ele fez aí a coleção do eterno e único rei. Era uma frase final da morte de Arthur de Thomas Mallory. Então, ele pegou esse material aí e ele refez a história aí de uma visão, tirando um pouco dos rituais cristãos que tinham na época e colocando muito mais magia, de uma forma, assim, muito compatível com a Disney, pra dar um exemplo. Porque o filme A Espada Era Lei é justamente um resumo aí, uma adaptação do seu primeiro livro, que é A Espada na Pedra. E aí depois nós temos A Rainha do Ar e Sombras, O Cavaleiro Imperfeito, até chegarmos aí ao livro de Merlin, que é o quinto e último volume. O Cavaleiro Imperfeito, até o livro de Merlin, foi adaptado no filme de 67, se não me engano. Já falei aqui no canal sobre os melhores filmes do rei Arthur. Lá do Richard Harris, que ele interpreta o rei Arthur, é um musical chamado Camelot. É muito bonito, eu gosto bastante. Historicamente, na literatura contemporânea, T.H. White foi fundamental pra que o mito do rei Arthur fosse tão conhecido. E o livro dele é excepcional. Os filmes da Disney, como eu falei, foram baseados na obra dele, então vale muito a pena ler, conhecer essa obra de T.H. White. Pode ser um pouco difícil de achar os dois últimos volumes, mas mesmo assim, ler os três primeiros vale muito a pena. O primeiro e o segundo, que é mais fácil de achar, também vale a pena. Todos eles são excepcionais, com essa visão mais pura. O rei Arthur é um cara, um idealista fantástico. É muito bonito o rei Arthur de T.H. White. É claro que não são só esses os livros da literatura contemporânea. Tem muito mais, eu não falei nem 10% do que realmente existe por aí. Eu estou lendo outros livros, até que alguns inscritos falaram comigo, sobre esse aqui, por exemplo, do Christian de Montella, que é a série do Graal. Eu estou lendo aqui para ver como é que é, recomendaram para mim. Recomendaram também A Farsa de Guinevere, de Kristen White, falando que Guinevere é uma fada nessa história, eu gostei bastante, me interessei, aí talvez eu leia, mas eu vou começar com esse aqui da saga do Graal. Já me recomendaram também As Aventuras dos Cavaleiros da Távola Redonda, de um autor brasileiro também, vou dar uma lida. É isso que eu preparei para trazer para vocês aí, pessoal, um vídeo muito pedido aqui no canal, os livros da literatura contemporânea. Espero que tenham gostado aí. Eu sei que é um vídeo humilde, porque eu não conheço tanto assim da literatura contemporânea, como quanto, por exemplo, eu conheço da literatura medieval, mas é aí o que eu acho que é mais impactante aí no momento. Existem muitas outras obras, tenho certeza. Deixa aí nos comentários aquela que você gosta, que ficou faltando aqui no vídeo, para a gente contribuir, para as pessoas conseguirem ler por lá quais outras obras elas podem ver. E também, se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque ajuda bastante aqui no canal. E fica aí no canal para assistir outros vídeos sobre literatura do Rei Arthur, sobre histórias do Rei Arthur que eu já contei e outras que eu vou contar daqui para frente, para descobrimos juntos que ser herói é uma escolha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.